Alguém pediu uma pulpa? Dom Azucrina contra Celeste As possibilidades são infinitas Olá, olá, olá Tomei ou bugou? Que isso? Que des... Tá aqui Vê se desbuga Minhas presas não param de tremer Echizede Pfff! Oi! Luka de novo A força verdadeira É bobo Bom, ele já usou o poder heróico Vou fazer isso até Cariel na volta Tô sentindo falta de uma vassoura nesse deck Às vezes Não sempre Desencontro Deixa eu ler o texto Dos feitiços sagrados Então, por exemplo Eu sei que poderia dar escudo divino Mas vai que esse filho de uma p*** Desenvolu o tipo Acho que o jogo tá sem som Uh, eu tô ficando loucão Tá loucão Pra mim tá normal Música não tem, né? Eita, Yuri, como vem? Muito obrigada por esse Prime, querido Seja bem-vindo Se quiser entrar pro grupo dos subs no Whats Bem-vindo Saber O jogo tá com áudio Mas por algum momento Do Meiji não tem um somzinho Do povo Quase pra entrar no grupo Mandar uma mensagem aí no privado E você me manda seu número Isso aqui vai sempre Só cuidar a ordem aqui Porque vai que é um carro Eu luto Sério Não é muito pesado Gostaram do turno, meninas? Oi Manda número Tem, né? Não sei o que ele estava esperando Com essa play Mas tudo bem E aí? Saideira 2021? Ladinho Que boa Essa cara é boa, né? Ok Quest A luz fenece Nós lutaremos Cadê? Saideira Já Depois da stream Eu adiciono você Tá, Arthur? Hum A força verdadeira Vai ser moleza Vai ser moleza Eu não Tipo, essa troca Eu vou fazer Eu curo o Paco Vai ter Três Quatro Não consegue trocar Não é isso que é ruim Eu acho que eu prefiro fazer Essa e tentar Enrolar um Descobre Que vida A força Verdadeira Tente Especialmente Esse, né? Mas Acabei virando Essa noite passada Eu tô caindo Eu tô caindo de sono Mas hoje há tempo Que eu não vi um pouquinho De HS em live Feliz que você tenha Passado aqui Tsunami Tenha umas ótimas Festas Pra você e pra sua família Eu tô caindo de novo Ha! Vai ser moleza. Sério, não é muito pesado. Que a luz lhe conceda paz. Porra de pirata! Acho que eu prefiro fazer poder heróico pra fazer mais board mesmo. Sobra alguma coisa pra eu fazer um super buff depois. E aí, qual é a bronca? Quer fazer uma aposta, colega? Ohhhh. Ahhhh. Na play... Troca a cardia aqui. Coloca o escurozinho nela de novo. Não faz, não? Isso eu quero dar a mão de a Down. Ai, não era pra ter dado, né? Agora é capaz que eu dou o escudo divino aqui. Não foi tão ruim assim. Ficou meio que o caminho. Tem a arma. Dá mais ataque e furtividade. E um ratinho, né? Já usou um passo furtivo. Tipo, eu acho que independente a troca é aqui, porque... Porque se eu consigo lidar depois... Dá a benção da autoridade, ele vira um rapidez. Eu acredito que sim, né? Os lacaios que batem na cara de borde... Não podem bater cara, porque o senhor castiga bateria, né? Dependendo de cagulinha. É... Eu tenho um... 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 Amorico Ele é bom, hein Tipo, não tá bom Mas não tá tão ruim assim, né Deixa esse bicho com dois de vida Um erro estratégico E aí, qual é a bronca? Tem duas plays aqui, né Vou bufando aqui pra eu recuperar muita vida Eu vou morrer se eu limpar esse borde Ai, não é impossível Por conta do senhor castiga mesmo, né Não restará pedra sobre pedra de vento bravo Passa pra cá Sério, não é muito pesado Tentar acertar o meu letal aqui, né Porque, e aí, new name New name Como você tá? Estamos aqui na nossa saideira de 2021 Ataque Depois ataque mais forte Tens o que é Vai se try Para fechar o ano No chave de ouro Gostaram, meninas? Tens o que é 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 Tens o que é